Olha, a nave de ET que pousou aqui, velho. Olha, dá pra... Ai! O robô protegi ela! Sai, robô! E aí, fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Tint Games. E dessa vez aqui, pessoal, vocês podem notar que eu estou em um mundo novo. Vocês nunca viram esse mundo aqui no canal. Tem também aqui um mob novo. Cadê? Cadê o cachorrinho que estava aqui que eu queria mostrar? Ah! Olha o cachorro salsicha aqui, pessoal! Olha que fera! O hot dog ou cachorro salsicha aqui. Vamos subir em cima dele? Será que tem como? Não, não tem como. Mas, pessoal, bom, eu estou aqui no modpack que eu montei na versão 1.2.5 do Minecraft. Eu juntei dois mods que não eram mais atualizados, que eu queria jogar há muito tempo. Que era o More Herobrine. É um mod que adiciona, se eu não me engano, uns 10, uns 20 tipos novos de Herobrine. E o também More Creeps and the Widows, que é um mod muito fera, cara. Se esse mod continuasse, é... Tivesse sido atualizado, eu acho que hoje ele seria um dos mods mais feras aí do Minecraft. Mas, eles não foram mais, pessoal. Os desenvolvedores deles pararam de produzir eles... Produzir, não. De continuar criando eles, né? Na versão 1.2.5 do Minecraft. Daí, o que eu fiz? Eu juntei esses dois mods que eu queria jogar há bastante tempo. Que era o More Herobrine. E o Creeps and the Widows. Widows? Widows, isso. Olha, uma nave de ET ali na frente, cara. Vamos dar uma olhada naquilo. É, eu juntei esses dois mods que eu queria já jogar há bastante tempo. E decidi fazer uma... Não uma série. Mas sim, uns vídeos secundários, pessoal. Porque é o seguinte. Eu quero voltar a trazer dois vídeos por dia. Eu acho que vocês vão curtir ou não. Se vocês curtirem dois vídeos por dia, deixem seu like aí. E também já comentem se vocês querem que eu continue com a Fantasy Craft aqui. Então, esses daqui... Esses vídeos seriam... Todos os dias teriam vídeos de Fantasy Craft. Eu não vou prometer todos. Mas, no mínimo, umas três vezes por semana. Olha a água, velho. Como ela parou. No mínimo, três vezes por semana. Como segundo vídeo do dia. Teria vídeos de Fantasy Craft. A gente explorando esse mod aqui. Daria, sei lá, uns 20 episódios dessa... Pequena série. Eu não vou chamar de série. Porque já tem bastante série no YouTube. E eu não quero fazer mais. Mas, no meu canal mesmo, já tem bastante, né? Já tá vindo aí a Copa Craft. Tem a Escola de Bruxos. A Spring Craft. A gente tem que ir pro espaço. Então, esses daqui seriam mais vídeos secundários do dia. Eu gostaria de saber se vocês vão apoiar, galera. Mas, chega de enrolação. Chega de falar as coisas. Vamos aqui agora jogar e dar uma explorada nesse mod aqui. Que ele é muito épico, cara. Sério. Pessoal, olha. Já tem um robô ali. E tem a nave de ET. Olha a nave de ET que pousou aqui, velho. Olha, dá pra... Ai! O robô protegei ela. Sai, robô! Sai! Sai! Uhul! Pegamos uma bateria, galera. Deixa eu só abaixar o volume aqui. Que, pra mim, fica muito alto, velho. Deixa eu até baixar aqui pelo próprio microfone. Vamos destruir a nave de ET, pessoal. Será que ela... Por quê? Ah! Destruí uma nave. É. Não aconteceu nada. Não tinha nada dentro dela. Mas o bom é que a gente pegou... Pegamos uma bateria, cara. A bateria... Deixa eu ver. É sério? Nossa, a bateria tira vida, galera. Olha, um cachorro! Que muito feira! Tá. Eu esqueci como domestica esse cachorro, velho. Eu tenho que olhar depois no tópico do mod. Se eu não me engano, é com osso ou com carne, cara. De verdade, eu não lembro. Olha isso aqui. Olha, o que é esse bichinho azul aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Nossa, aqueles homens petrificados, velho. Aqueles homens da caverna petrificados. Já tem um robô aqui. Esse robô vai tentar me atacar. Sai, robô! Ai, ai, ai. Nossa. Matamos. Olha. Já temos uma bateria e um 16k de RAM. Hum, muito fera isso. Tá. Galinha, eu preciso matar você. Porque eu estou com fome. E eu preciso comer. Antes você do que eu. Ah, mais uma só. Por favor, não fique envenenado. Ah! Uou! Tá, conseguimos mais uma. Vamos ver se a gente comer essa daqui vai ficar envenenado. Eu não lembro se no Minecraft 1.2.5. Já tinha. Ah, tinha sim. Ah, ficamos com fome. Não adiantou nada a gente comer. Ah, e tem também o mod Fossil Archaeology. Que a gente pode fazer uns dinossauros, pessoal. Sim. Por isso que tem, olha, tem até alguns mods novos aqui. Tem alguns... Esse gravel. Isso é gravel mesmo? Ah, sim. Nossa, a textura do gravel era assim na versão 1.2.5. Agora que ela está modificada. Hum. Ok, tá. Eu vi um mob diferente ali na frente. Vamos dar uma olhada, ver o que era... Aquele carinha ali, velho. O que... O que é isso, pessoal? Ah, esse daqui é o banhista que morre afogado. Vamos ver se dá pra conversar com ele. Olá, cara. Tudo bem? Ah, o cara ficava... Vamos matar ele. Vamos ver o que ele droga. Ah, mano. Cara, que divertido, mano. Muito fera. Tá. Pessoal, eu vou tentar aqui me estabelecer, né? Vou tentar pegar algumas coisas pra comer. Olha, tem parece uma outra nave de ET ali na frente, olha. Se eu não me engano, se eu tô vendo bem. É outra nave de ET que tá bem ali. É, eu vou tentar montar um lugar aqui pra gente ficar. E não se perder, né? Porque como esse mod é antigo, não tem nada que a gente consiga se localizar, né? Então a gente já tem que fazer uma cama logo pra não perder o spawn. E eu já volto. Pessoal, eu tava andando aqui pelo mundo, né? Já se passou uma noite, eu fiz um lugarzinho pra gente ficar. Encontrei esse bicho meio que what is this, velho? Também fez um barulho do tipo... Attention! Parece que um castelo foi spawnado aqui por perto. Deu uma travadinha no meu mundo e uma mulher falou, ah... É... Castle, husband, spawned, alguma coisa. Eu vi lá que eu acho que esse bicho aqui, ele dropa uma... Uma Coca-Cola, alguma bebida deliciosa. Então vamos matar ele. Nossa, é o... Morre! Ah, pior que tem que acertar a perna dele. Ah! Morre! Cara, gente, eu já tô com espada de iron já, que eu andei minerando um pouco. Vamos ver se... Que isso? Quantas espadas tem que dar pra esse bicho morrer, galera? Ah! Morre! Quando eu baixo nele, ele faz barulho de como se tivesse alguém peidando, velho. Não, não, não vai me matar! Ah! Calma! Que isso? É imortal, velho! Mas... Que é? Eu vou gastar minha espada inteira aqui, mas se ele me der mais um hit, eu vou embora, pessoal. Não dá. Não dá, a gente vai morrer aqui. Que isso? Não, não, foge. Caraca, galera, o bicho não morre, velho. Tá, vamos ver se a gente encontra o castelo que foi spawnado aqui por perto. Olha, tem um bandido ali em cima. Esse bandido é muito safado que quando... É... Ele tenta roubar nossos itens, né? Se, por exemplo, eu tiver com uma espada na mão, ele vai tentar roubar ela. Vamos ficar longe dele. Caraca, olha aquilo ali também, pessoal. Tem um monstro gigante, mano. Que isso? Galera, se vocês puderem me ajudar também, É... O único lugar onde eu tô olhando é o próprio tópico do mod. Sobre as coisas aqui. Tá, depois a gente vai nele. Vamos só dar uma olhada nesse monstro gigante aqui. A gente não consegue mais correr. Ah, que raiva. Olha isso. Ah, o castelo ali, ó, pessoal. Que eu falei que tinha sido spawnado. Ó, esse bicho aqui é cabuloso, hein? Vamos ficar longe dele. Ó, tem um cavalo voando aqui, velho. Cara, que... Não, esse... Vai ser muito épico, galera. Vai ser muito divertido isso. O que eu vou fazer é o seguinte. Lá perto de onde a gente está ficando, tinha um camelo lá. E o camelo, ele precisa de sete biscoitos pra ser domesticado, certo? Então, vamos aproveitar que a gente tá indo nessa vila NPC aqui. E vamos roubar os trigos, cara. Olha, outro ET, velho. Tá invadindo... Tem uma dungeon ali perto também, cara. Nossa, eu acho que eu vou mudar pra cá, hein, pessoal. Pra essa vila NPC. Tá, por favor, bicho. Você vai me atacar? Vai. Eu tô vendo que vai. A gente tá com um de vida. Sai. Pra lá, jacaré. Sai, sai. Nossa, quase pulou em mim. Sai, 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 sai. Vai, eu tenho de que ir. Não, não. Nossa, velho, que susto. Cara, explodiu os negócios. Tá, sumiu o camelo que tava aqui. Mas eu lembro que a vila NPC era pra lá. Tá, eu vou voltar lá, pessoal. Pessoal, eu voltei aqui, mas nossos itens foram... Pegaram fogo, né? Foram explodidos junto com as coisas que estavam aqui, cara. Que droga! Tá, tudo bem. Mas vamos explorar aquela casa ali. Se eu não me engano, é de um gangster que mora ali. Cara, que fera, mano. Olha, esse mod... Como eu já disse no começo do vídeo. Se ele tivesse sido atualizado, ele hoje seria um dos mods mais épicos que tem, cara. Ah, não. Tem um outro gangster ali, ó, na frente. Se a gente atacar esse cara, se eu não me engano, ele chama uns ratinhos pra... Pra bater na gente. Só que como a gente tá sem espada e sem nada, vamos tentar não causar confusões. Ah, a gente pode morar também nessa vila aqui, NPC. Deixa eu só fazer uma comida aqui pra mim. Depois eu vou precisar de trigo também pra poder fazer... Olha, tem outra nave alienígena ali. Biscoitos pra tentar pegar o camelo, pessoal. Tá, vamos só ver o que tem naquela casa ali na frente. Aqui não tem nenhuma vila... Não tem nenhuma casa, né? Com item. É, não tem. Não tem a casa do ferreiro. Deixa eu ver pra cá se tem algum item dentro dessa casa do village. Entra. Que isso, é impossível. Ah, não. Não tem nada aqui. Tá, tudo bem. Vamos dar uma olhada naquele... Não pode dizer um castelo, né? Vamos olhar o que é aquilo ali. Olha o ladrão, galera. Ele vai roubar as minhas seeds, ó. Olha que safado. Não, ele roubou meu trigo, velho. Ah, pode ficar com trigo, não. Você acha que eu vou correr atrás de trigo? Pode levar meu trigo. Se a gente tivesse com uma espada, ele iria roubar a nossa espada. Cara, esse cara é muito safado. Mas tudo bem. Vamos ver o que é isso aqui, pessoal. Essa dungeon diferente. Wow. Esse aqui é do mod Arqueology. Caraca, já estamos com uma estação de dinossauros aqui, pessoal. Toda pronta, mano. Você está brincando comigo. Que tem uma estação já toda pronta aqui para a gente. Não, que fera, galera. Olha isso. A gente encontrou o parque dos dinossauros. Olha, vamos ver o que tem mais no baú. Nossa, pessoal. Vamos morar aqui. Deixa eu só ver o que é que... Aqui em cima, quando eu olhei de longe, tinha um carinha aqui em cima do castelo. Não, galera. Não, não, não. Vamos morar em uma estação de dinossauros, cara. É aqui mesmo. Vai ser o lugar. O castelo, a gente sabe que está ali na frente. Já tem um carinha esquisito ali. Tem outro carinha esquisito ali em cima andando. Que eu não sei o que é. Tem um bandido. Não, pessoal. Vamos morar aqui, cara. Foi um presente isso aqui para a gente, velho. Deixa eu até selecionar minha cama. Vai ser essa daqui. Vamos salvar o nosso novo spawn aqui. E vamos... Olha aqui, cara. Vamos começar a mexer também com o mod dos dinossauros. Não é muito grande essa casa. Vamos morar em uma estação de dinossauro. Ai, pula. Aí, conseguimos entrar. A sala é totalmente dividida. Nossa, já tem todos os DNAs aqui que a gente precisa. Tem poção de speed e tudo mais. Boa, pessoal. A gente vai morar aqui então, cara. Já tem que ter um bloco de ouro aqui nos esperando para ser usado. Tudo bem que a estação foi um pouco quebrada aqui, né? Acho que explodiu porque fizeram errado. Deixa eu ver se a gente consegue acessar esses baús aqui. Cara, tem tudo aqui, mano. Nossa, pessoal. Beleza, então. Seguinte. No próximo episódio então, caso vocês queiram, a gente já começa a mexer com os modos do Prehistoric aqui. Podemos invadir aquele castelo que tem ali na frente. Tudo depende de vocês, se vocês querem que continue ou não. Lembrando, esses vídeos aqui serão apenas vídeos secundários, caso vocês queiram que essa série continue. Se quiserem, não se esqueçam de deixar seu like favorito aí. E hoje teve um vídeo da Escola de Bruxos no canal. Então assista aí na descrição também o vídeo. E me segue no Twitter e curte a fanpage do canal, ok, galera? Muito obrigado a todo mundo e fui. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho